Estou aproveitando aqui o dia de descanso para rever aqui a mídia social, as dúvidas que vocês enviaram durante os últimos dias e eu tenho percebido bastante dúvida, recebido bastante dúvida sobre melasma. Então eu vou falar um pouco mais de melasma, formas de tratamento, tá bom? Se vocês curtirem, inscreva-se no nosso canal do YouTube, que vai aparecer na tela ou abaixo e também participe das nossas mídias sociais no Instagram e no Facebook. Doutor, melasma tem cura? Melasma pode ser evitado? Como que eu faço? Já fiz diversos tratamentos, Já teve uma até que colocou para mim aqui, eu estou até com o rosto quase no chão de tanto produto que eu já passei. Calma gente, melasma é uma patologia, tá? Que ela é de origem por vezes hormonal, por vezes de exposição por radiação solar, por vezes por alterações hormonais, aí pacientes que estão em fases de gestação ou até mesmo em algum tratamento onde haja alteração de nível hormonal de qualquer natureza, tá? Então, respondendo aqui a pergunta, o melasma ele é predominantemente feminino? Sim, o melasma ele acomete mais a população feminina, tá? 90% dos casos aí a gente observa na população feminina. Isso porque a população feminina, ela tem mais variação hormonal desde a sua adolescência até mesmo por uso de anticoncepcional, posteriormente por gestação, posteriormente pela fase do climatério e até mesmo a menopausa, tá bom? Então, respondendo a pergunta, sim, é uma patologia predominantemente feminina. Vamos ver a outra pergunta. Ah, como é que eu sei que o melasma é um melasma ou é alguma mancha, uma lesão de pele? Bom, o melasma ele é formado por uma mancha acastanhada, que ela vem surgindo gradativamente, e a gente geralmente divide o melasma, principalmente o melasma ele é mais predominantemente facial, obviamente, em regiões da face. Então, a região frontal, a região malar e a região mandibular. Então, essas são as áreas principais de acometimento do melasma. Lembrando também que pessoas que se expõem muito ao sol e usam roupas com decote, também tem o melasma aí na região do tórax, na região aqui do colo, né? Da... por exposição solar. Ah, qual é o motivo de surgimento? O que que faz o melasma aparecer? Bom, como eu disse, né? São basicamente três situações que a gente tem que analisar. Uma, a questão genética, então uma predisposição já familiar. Dois, uma questão mais hormonal, né? Uma variação hormonal, ele pode ser induzido por medicamentos, ou até mesmo por fase da vida. E três, que é a exposição aí por radiação ultravioleta. Então, pessoas que se expõem ao sol têm maior possibilidade, obviamente, de melasma, porque a gente sabe que a radiação ultravioleta é um dos principais fatores causadores do melasma. Tá ok? Também quem se expõe muito a calor, calor de caldeira, calor de forno, isso tudo também induz a formação de melasma. Tá joia? Vamos dar mais uma pergunta. Qual que é o padrão? Como é que eu sei e como é que eu posso diagnosticar em casa um melasma? Bom, gente, primeiramente, o melasma é um diagnóstico que tem que ser observado clinicamente. Então, um diagnóstico para um profissional especializado, um médico capacitado, é fundamental. O melasma, ele é uma doença que é crônica, que vem surgindo lentamente, vem evoluindo essa mancha, e ela vem com um tom de menos claro para mais escuro, com o passar do tempo. E é uma área maior do que uma simples lesão de face. A gente tem o melasma de padrão malar, que acomete essa região malar do rosto, a região aqui do arco zygomático. O melasma de padrão mandibular. E o centro facial, que a gente olha mais na região aqui da fronte. da testa. Tá joia? Vamos a mais uma pergunta. Bastante pergunta de melasma. O que a gente pode fazer de estratégia terapêutica? Uma outra pergunta que o pessoal falou bastante é sobre... Olha, já fiz diversos tratamentos e tal. O que a gente pode fazer de novo ou de novidade? Bom, vou tentar explicar para vocês toda a parte aí do melasma. O melasma, ele pode ser tanto superficial quanto mais profundo, quanto mais crônico for o malar, quanto mais tempo de evolução tiver o melasma, mais profundo na pele ele vai acontecer, ele vai se acumular. O acúmulo de pigmento formado pelos melanócitos vai se depositar. Então, quanto mais tempo você deixar para tratar o melasma, mais profundo ele vai acontecer. O melanócito, que é a célula da camada basal aí da epiderme, que produz o pigmento chamado melanina, ele vai continuar produzindo, ainda mais se você não se protegeu, se você se expuser aos fatores de risco. Então, quanto mais tempo você demorar para iniciar um tratamento do melasma, mais ele tende a se acumular, mais ele tende a se aprofundar. E, obviamente, quanto mais profundo for o melasma, mais intensivo é o tratamento. Para não dizer mais difícil vai ficando o tratamento. O melasma tem cura? Não, o melasma não tem cura. Você tem um padrão genético ou hormonal, como a gente mesmo disse, onde você vai tendo o acúmulo do pigmento, uma predisposição maior para produzir esse pigmento. Então, o melasma tem cura? Não, ele não tem cura, ele tem controle. Se você tem a tendência a formar pigmento, isso não tem como a gente curar. A gente tem como controlar os hormônios, tem como controlar a sua exposição, te proteger do sol, que nem estou gravando usando um protetor solar. Isso tudo a gente tem como evitar. São fatores de proteção ou de prevenção. Mas cura de melasma não tem. Ah, mas pode tirar totalmente a mancha? Pode. Nenhum profissional pode te prometer, num primeiro momento, que vai conseguir tirar 100% da sua mancha. Tá? Essa questão de... Ah, vem aqui que a gente vai fazer um procedimento que vai tirar 100% do melasma. Ninguém pode prometer num primeiro momento. Pode acontecer de você conseguir tirar 100% da mancha? Sim, pode acontecer. Mas é uma situação que a gente não pode prometer. Mas na grande maioria dos casos, vou falar assim, acima de 90% dos casos, eu tenho conseguido sucesso no tratamento, usando, às vezes, estratégias combinadas. Seja em domicílio, seja na cabine, seja ali na maca, no consultório. Sempre a estratégia combinada, ela acaba sendo melhor e de melhor resultado. Tem paciente que vem no consultório e que não quer procedimento. Ele quer só um tratamento, um creme para usar em casa. Dá resultado? Dá resultado, mas não com a mesma eficácia, com a mesma potência que um tratamento combinado, por exemplo, com uso de laser, foto luz pulsada, LED, peelings, peelings mais moderados para usar em consultório. Então, esclarecendo, tem cura? Não, não tem cura. Tem controle e prevenção. Tá joia? E sempre o profissional que usar a terapia combinada vai ter mais sucesso. Vamos ver outra dúvida aqui. Ah, mas o que eu posso fazer, então, para não ter melasma? Bom, primeira coisa, gente, usar protetor solar. O uso do protetor solar, se o nosso vilão maior é a radiação ultravioleta, o uso do protetor solar é fundamental. Só que daí tem a questão do protetor solar. Como escolher um protetor solar? O melasma, ele acomete principalmente rosto. Então, eu sempre digo para os pacientes, existem maneiras e maneiras de você proteger do sol. Os protetores solares para usar no rosto, melhor são aqueles que têm barreira, proteção de barreira contra radiação UVA e UVB. Coincidentemente, são aqueles protetores solares que são, que deixam a pele um pouquinho mais esbranquiçada porque você coloca um microgrânulo na fórmula que faz uma barreira em cima da pele. Então, não tem como, ela vai ficar um pouquinho mais esbranquiçada. Mas hoje, mesmo na manipulação, a gente consegue, com alternativas e tecnologias novas, mascarar essa parte branca. Tentar minimizar o máximo possível o impacto do pigmento branco. Também existem industrializados com pigmento. Então, você tem a opção dos industrializados, tem a opção do manipulado, onde você tem com, sem pigmento, você tem creme, tem loção, mas o mais importante é procurar o protetor solar que seja de característica de proteção de barreira, um bloqueador solar de barreira, tá? Não um bloqueador solar químico, tá joia? E aquelas peles mais sensíveis, ainda mais importante ainda o de barreira, tá bom? Então, protetor solar de barreira, tá joia, gente? Doutor, eu usei hidroquinona, retinoide e vitamina C. Bom, gente, hidroquinona é um princípio ativo bastante empregado no tratamento de melasma e ele é antigo, ele já tem uma grande gama de estudos, né, em cima do uso da hidroquinona, tá? A hidroquinona, até hoje, ela é usada nas fórmulas, é um princípio ativo que quem vai prescrever tem que ficar atento, né, porque ele pode ter pessoas que tem aí sensações de irritabilidade, a uso da hidroquinona, uma menor porcentagem, eu uso hidroquinona no consultório frequentemente com os meus pacientes, não tem o problema, um ou outro que esporadicamente tem uma irritação, a gente retira da fórmula, problema nenhum, mas é bem efetivo o uso da hidroquinona como um clareador da pele, tá joia? Eu gosto muito de usar hidroquinona em produtos noturnos, em formulações para uso noturno para os meus pacientes, tá ok? Outro composto que perguntaram é o uso de retinoide, né, retinoide é derivado de vitamina A, gente, tá, que é o ácido retinoico, por exemplo, você tem aí o retinol, você tem a tretinoína, a teridapaleno, o isotretinoino, todos eles também são boas, bons princípios ativos para se usar nas formulações, seja na industrializada ou seja na manipulada, então ele é bacana assim, ele ajuda inclusive a romper as camadas mais superficiais da pele, quando ele ajuda a romper, ele consegue permear, ele aumenta a capacidade do clareador entrar na pele e agir até nos níveis mais profundos da pele, então o retinoide é um princípio ativo legal sim para usar nas formulações, vamos ver outra coisa, ácido azelaico, o ácido azelaico, ele pode ser usado, ele pode ser usado também em gestante, olha, o ácido azelaico tem uma atividade de inibição da tirosinase, o ácido azelaico, o ácido azelaico pode ser usado também como um princípio ativo, ele tem uma situação de atuação semelhante à da hidroquinona, mas na experiência clínica ele é um princípio ativo de menor resultado quando comparado à hidroquinona, tá ok? O ácido azelaico pode ser usado em gestante, que é uma situação bem agradável, porque controladamente, sabendo discernir, acompanhando essa paciente, você consegue já evitar um pouco o surgimento do melasma, aquele melasma gestacional por variação hormonal, como eu disse, então o ácido azelaico sim é um princípio ativo que a gente usa no tratamento do melasma. Ah, eu já usei arbutin, arbutin, que é um extrato extraído da uva, tá? Pode ser usado? Olha, o arbutin, a gente tem o alfa-arbutin e o beta-arbutin, os dois são de ação também bastante conhecida e de bons resultados, obviamente o alfa-arbutin ele tem uma eficácia melhor que o beta-arbutin, por consequência também ele é um princípio ativo mais caro para se usar nas formulações. Eu gosto muito de associar o alfa-arbutin ou o beta-arbutin com a hidroquinona nas formulações, então são dois princípios ativos que se complementam, que na minha opinião tem bastante resultado e pela minha experiência dá bastante resultado sim. Vamos mais uma pergunta, ácido córgico, olha gente, ácido córgico, ele inibe a ação da tirosinase, porque ele se liga ao cobre. O ácido córgico eu gosto de usar, a potência dele é uma potência bem menor aos outros princípios ativos, mas é um dos poucos princípios ativos que a gente pode usar durante o dia, então eu gosto muito de usar ácido córgico sim, ele é um complemento para o tratamento do melasma, principalmente para produtos de uso diurno, de uso de dia, tá ok? Vamos ver mais algum. A vitamina C, o ácido córgico, pode ser usado? Olha, a vitamina C, ele abre muito, ele ajuda muito na situação da melanogênese, na formação do melasma, é óbvio, sim, é um princípio ativo bem bacana a vitamina C para usar, tem aí diversas potências que você pode usar e ele ajuda bastante sim na inibição da formação da melanina, então é um princípio também válido aí nas formulações. Métodos físicos, né? Microdermabrasão, peeling químico, luz pulsada, bom, vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho mais. Métodos físicos ou métodos de tratamento, vamos esclarecer assim, vamos tirar a questão física ou química, vamos para métodos de tratamento. Microdermabrasão, nessa situação de que a paciente tem muito melasma, usa só num primeiro momento para a gente poder remover as carregas camadas mais superficiais da pele. Eu hoje em dia até tenho usado menos microdermabrasão, tenho usado bastante soluções queratolíticas que rompem a camada superficial da pele e já faz uma limpeza química, mas as duas situações são bem bacanas e podem ser utilizadas. Peeling químico. Peeling químico, na minha opinião, é o tratamento de melhor custo-benefício que a gente consegue associar diferentes tipos de ácido, aí a gente consegue associar, por exemplo, o mandélico, que é um alfa-hidroxiácido, consegue associar o ata, de diversas potências e concentrações, consegue associar fenol também em diversas concentrações. Então, o uso aí do peeling, ele é bacana porque me permite bastante flexibilidade de tratamento, bastante combinação de tratamento. Só que, para peeling químico, na minha opinião, é o peeling médico. Por quê? Porque você consegue atingir as camadas mais profundas da pele e você consegue combinar. Então, existem aqueles melasmas, como eu disse, mais superficiais, que, obviamente, o profissional que tem aí a competência e pode usar peeling vai conseguir tratar os peelings mais superficiais, mas aquele peeling mais profundo, somente mesmo o peeling médico, onde a gente fala aí de ata, de fenol, mas sem aquelas fotos de internet onde você vê lesões avermelhadas, lesões até mesmo ulceradas, queimaduras intensas de pele. Mesmo o fenol, hoje a gente consegue manipular ele em potências mais controladas, de uso mais contínuo. O próprio ato, a gente consegue fazer ele por camada de bom controle e excelente resultado. Vou colocar aqui no vídeo algumas fotos de tratamento com esse tipo de peeling químico. É muito legal e, na minha opinião, uma terapia de melhor custo-benefício. Laser e luz pulsada também são duas terapias que são de bons resultados, só que são terapias mais caras, que eu prefiro deixar para pacientes mais restritos, mais indicados para isso. Então, resumindo um pouquinho o melasma, gente. Melasma tem cura? Não, não tem cura. Melasma tem prevenção, tem controle e tem tratamento. Tá joia? O melasma, ele surge a partir de fatores externos como a radiação ultravioleta, como a calor e a fatores internos como variações hormonais. Então, pode surgir em momentos de gravidez, em momentos de exposição solar mais excessiva, em momentos de exposição de calor mais excessivo. E aí, o melanócito que está na camada basal da epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, vai produzir o pigmento chamado melanina. Produzir melanina, todo mundo produz. A gente produz melanina desde quando a gente está intraútero, que é a cor da nossa pele. Mas essa produção aumentada se dá por esses fatores. E aí, esse pigmento pode se acumular na camada mais superficial ou se você deixar muito tempo para tratar e essa produção for mais intensificada, ele vai se acumular nas camadas mais profundas da pele. Aí, obviamente, os níveis de tratamento que a gente vai ter que fazer mais superficial ou mais profundo. Ok? Quais são as regiões que mais acometem melasma? Primeiro, acometem mais em mulher. Tá? Por causa das variações hormonais, principalmente durante a evolução da idade, desde o uso de anticoncepcional, a gravidez e ao climatério. Então, que é a menopausa e ao climatério. Então, esse acúmulo se dá principalmente também em três regiões principais do rosto. Front, Malar e Mentoniana e algumas pessoas na região do colo. Mesmo porque a radiação, ela vem de cima. Qual é a principal forma de combate ao melasma? Proteger para ele não aparecer. Então, a gente pode fazer uso de protetor solar e aí, eu sempre recomendo o uso de protetor solar de barreira. Tá, jóia? Se quiser saber um pouquinho mais, nós vamos fazer um vídeo sobre fotoprotetor mais para frente. Você também pode e deve se proteger mais do sol. Então, você tem aquelas camisas, chapéus com proteção ultravioleta. Também é muito legal. Eu já falei sobre isso em outra situação. O uso daquelas camisetas de proteção UV, o chapéu de proteção UV. Lembrando que se você vai para a praia ou para a piscina, o chão reflete radiação, gente. Então, o sol bate no chão e volta para o seu rosto. você tem que proteger. Mesmo de chapéu, tem que usar protetor solar. como eu vou tratar? Tem desde pilim físico, pilim químico e também há tratamentos com tecnologia. Então, o uso de produtos para casa vale a pena. princípios ativos como eu já disse para usar eu gosto muito de combinar princípios ativos. Então, na minha experiência que vem da manipulação que é uma especialização a qual me dediquei eu gosto muito de fazer a prescrição personalizada para cada paciente. Então, eu gosto de combinar à noite em forma de gel ou de algum produto um ácido de baixa potência para poder abrir a pele e combinar com clareadores. Durante o dia já aproveitar reconstituintes da pele fatores de rejuvenescimento da pele proteção solar e também agentes clareadores. Então, a gente faz uma terapia combinada uma química de fitterapia para a gente combinar. E na clínica a gente pode usar desde pilim químico pilim dermabrasivo que hoje eu uso menos mas bastante pilim químico que eu acho que para mim é um dos melhores custo-benefício também tem laser e luz pulsada. Tá joia, pessoal? Espero ter respondido as perguntas de todo mundo aqui. Durante o vídeo a gente pode até ir falando um pouquinho mais para vocês nos próximos vídeos. continuem mandando suas dúvidas agradeço a participação nos nossos canais de mídia social inscreva-se nos nossos canais no YouTube no Facebook e no Instagram e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar levando um pouquinho da dermatologia para vocês. Tá ok? Agora eu vou aproveitar meu domingo vou passar um pouquinho aqui mais de protetor solar para aproveitar com a família com a família e aí e aí